Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos. BR 381, quilômetro 310, sentido que eu estou mostrando aí, Belo Horizonte, a pista de baixo aí ó, Belo Horizonte, a pista de cima, para quem está vindo é para o Vale do Aço, esse caminhão vermelho, esse ônibus, seguindo para o Vale do Aço. Passando aqui pelo quilômetro 310, nós já havíamos registrado no dia primeiro do mês passado, a queda desse talude que vocês estão vendo aí acima. E hoje eu fui registrar em outros locais, não ia registrar aqui, mas ao passar pelo desvio, pessoal, eu vi que está preocupante, principalmente essa noite que nós tivemos uma chuva. Hoje é sábado, dia 15 de abril de 2023. Então, em sentido aí, nós estamos indo para Belo Horizonte. Por que que eu estou falando que é preocupante? Quando isso aqui cedeu, vieram algumas máquinas aqui da empresa e retiraram algumas terras aqui para aliviar o peso e jogaram ela para a lateral. Se vocês verem o vídeo aí anterior, vocês verão aí como é que foi retirada essa terra. E vou mostrar para vocês que ela continua aqui. Porém, o que está preocupando aí, pela minha visão, é que a terra que cedeu, ela formou tipo um muro de terra. Um muro de terra, se posso considerar isso, né? Uma barreira de terra, porém a terra é solta. Qualquer movimento ou qualquer água que vier aqui, essa terra que pode descer, pessoal, em cima de veículos que estiverem passando aqui, durante o dia, durante a noite. Situação complicadíssima. Olha aqui para vocês verem, ó. Vou tentar descer aqui. Essa curvinha aqui desse desvio. A pista está aqui, ó. Pista de concreto, toda encoberta com essa terra. Então, foi feito esse desvio. Jogou mais para a lateral e aqui está sendo desvio. Desvio péssimo. Todo desvio é uma coisa provisória. Péssimo, 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 péssimo. Principalmente nesta curva aqui, ó. Mais ou menos dois metros e meio e três. Dois metros e meio ou três de altura aí de terra. E essa terra aqui, ó, toda solta. Então, a preocupação é esta. Já desceu, tem que ser retirada, tem que dar um destino para essa terra aqui, porém, nada ainda foi feito. Nada. Bitrem para passar aqui, só para vocês terem noção, bitrem. As rodas traseiras do último aí, da última carreta, ela está passando aqui, ó. Ó. Olha as marcas aí da roda da carreta. O Denit tem que dar um jeito aí. E o Denit dando um jeito, é só esse vídeo chegar até eles, vocês aí, que assistem nossos vídeos, que ainda não é inscrito. Dá uma parada aí, ó. Clica aí em inscrever-se, faça seu comentário, comente. Olha como é que está sendo esse desvio. Péssimo, né? Uma preocupação maior aqui é essa altura de terra solta, que pode encobrir veículos aqui, neste local. Aí a pista aí. Porém, toda coberta. Aqui é Antônio Dias. Aqui acaba, né, a duplicação. A parte de cima tem que ser liberada aí. As obras estão bem avançadas. Vocês que nos seguem aí, tem vídeo anterior aí mostrando. Então daqui para frente aqui, ó, torna-se a pista simples, né, mão dupla, indo aí para Belo Horizonte. Mas aguardamos que este ano libere esse trajeto aqui. Vou acompanhar aquelas carretas ali, eu passando esse desvio. À minha esquerda tem uma estradinha que sai lá na usina Guilma Amorim, aqui em Antônio Dias. Estão com um tempinho aqui ainda. Vou aguardar essa carreta, esse ônibus passar aqui nesse desvio. Só para vocês terem noção como que está ficando esse desvio aqui. A preocupação é dessa terra desmoronar, dessa terra cair em cima de um motoqueiro, em cima de um veículo, porque é uma terra solta. Já foi reduzida a velocidade ali, né? Não tem como passar. Olha, desvio péssimo, 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 péssimo. Já para vocês terem noção aqui, olha a altura desse ônibus aí. Olha a altura da terra. Deus que proteja e guarda os motoristas que utilizam a BR-381, pessoal. Acompanhar essa carreta aqui, ó, passando aqui. Um bitrem já fica complicado. É a conta certinha, exata, dela passar. Olha as rodas traseiras que eu falei para vocês onde que está passando. O cavalo mecânico tem que jogar bem à direita, à esquerda, para passar nesse local. E a altura dessa carreta? Se essa terra desmoronar em cima dela, dá um tombamento, né? Perigoso aí até vitimar aí os motoristas. A preocupação é essa. Eu não iria registrar isso aqui para não ficar repetitivo. Isso aqui já cedeu já há algum tempo. Fez mais de mês, né? Um mês e quinze dias. Um mês e quinze dias. Muito ruim aqui. Está sinalizado. Porém, se isso aqui continuar descendo, é o perigo. Vamos subir aqui e mostrar para vocês a parte do alto, que desceu mais. Desceu mais. Ficou essa loca aqui, ó, nesse local. Olha aí, pessoal. Está descendo ainda. Muita terra. Muita terra. Sentindo Belo Horizonte fluindo normal. Mas aqui está preocupante. Fica as conclusões para vocês aí. Nós registramos aí essas obras e esses problemas aí que ocorrem na BR-381. Município Antônio Dias. Grande abraço a todos os inscritos. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, comente. Deixe o seu comentário aí, que é importante. Filipão Moraes, Nilo Campidele. Sempre tem comentado. Irineu Filipe de Timóteo. Milton Dias. Grande abraço para vocês aí. São vocês aí que nos motivam a fazer esses vídeos. Pessoal, então é isso aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Fui! Fui!